Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar o boss que se chama Cavaleiro do Cáceres Solitário. Então assim galera, esse boss aqui eu não estou mostrando a localização porque sinceramente o vídeo não é sobre como encontrar o boss. Se vocês quiserem saber a localização tem em um outro vídeo que eu já mostrei como pegar umas armas dele. Mas nesse vídeo aqui é só como eu fiz para derrotar ele, beleza? Eu estou usando essas duas espadinhas aqui que são muito boas, se vocês quiserem peçam que eu coloco na descrição para vocês. É legal porque eu aperto o ataque forte e ela vai buscar ele lá na frente. Toma! Ainda mete cura né, vou aproveitar para pôr cura também. Sai nojento! Ai levei! Sai daí! Vamos, isso! Sangramento, toma! Ai, sai daí, sai, sai! Sem, né? Ai levei! O que aconteceu? Eu parei no meio caminho porque eu larguei o botão. O ideal é vocês não largarem o botão. Vamos lá! Ai, ai! Sai! Toma! Agora que eu ia bater nele né, dá raiva isso. Ai mora! Ai! Sai daí! Vou jogar aqui uma cura. Aquela espada vai te buscar lá na frente. Ai, sai, 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 sai! Hum, nojento, come! Pula, isso! E, hum! Só mais um? Só mais um, cara! Dei! Toma! Beleza? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo! Valeu! Tchau! Tchau!